Aê, aê DJ Nogue, tem gracinha porra, tem gracinha porra DJGH7, 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 solta a cotaria porra, solta a cotaria porra Esse aqui tem a pandeia e que tá dominando tudo A lua cheia ilumina a favela, a lua cheia ilumina a vieira Eu vou botar ela pra mamar, vou gozar na boca dela Eu vou botar ela pra mamar, vou gozar na boca dela Eu vou botar ela pra mamar, caralho A lua cheia ilumina a vieira, eu vou botar ela pra mamar Vou gozar na boca dele Vou gozar na boca dele Aê DJ Nog Tem gracinha porra Tem gracinha porra DJ GH7 DJ GH7 DJ GH7 Solta a cotaria porra Solta a cotaria porra Solta a cotaria porra Solta a cotaria porra E que tá dominando tudo A lua cheia ilumina a favela A lua cheia ilumina a favela Eu vou botar ela pra mamar Vou gozar na boca dele Eu vou botar ela pra mamar Vou gozar na boca dele Eu vou botar ela pra mamar Caralho A lua cheia ilumina a favela Eu vou botar ela pra mamar Vou gozar na boca dele Cadê a lua cheia ilumina a favela Vou botar ela pra mamar Vou botar ela pra mamar Vou botar ela pra mamar Cadê a lua cheia ilumina a favela 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 Cadê a lua cheia ilumina a favela